A comissão externa que acompanha o enfrentamento da pandemia promoveu debate por videoconferência sobre medicamentos sedativos usados para entubar pacientes graves de covid-19. Hospitais em todo o país têm denunciado a escassez e a prática de preços abusivos desses medicamentos. O presidente da comissão, deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior, propôs a formação de estoque para sair do sobrepreço. As distribuidoras falaram, registraram que não tem nenhum estoque. Então a minha proposição é que o Ministério da Saúde faça uma requisição de 50% de tudo que é produzido pela indústria nacional e faça o registro desse preço e possa todos os entes federativos possam entrar nesse registro fazendo a aquisição direto da indústria. Será muito importante a radiografia também do consumo mensal que nós tivemos no ano passado e estamos tendo esse ano. Para a gente saber o que realmente aumentou na demanda para que a gente possa orientar o parque farmacêutico de quanto ele teria que aumentar a sua produção e orientar até futuras compras externas. O presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, Nelson Mussolini, disse que é preciso fazer uma estimativa de consumo a cada sete dias. Precisa saber semanalmente o que vai se consumir das próximas quatro semanas e ter uma semana de pedido firme. Porque se nós tivermos isso, o Ministério da Saúde vai poder se organizar, a ANAP vai poder se organizar, as filantrópicas vão poder se organizar para ter o recebimento de produtos, aquilo que efetivamente é necessário. A deputada Carmen Zanotto denunciou que o sobrepreço de medicamentos sedativos chegou a 300% em um hospital em Santa Catarina. Recebi uma denúncia de um hospital importantíssimo de Santa Catarina que está com uma taxa de ocupação, coronel Elcio, de 80% dos pacientes em UTI. Não vou falar o hospital porque eu não recebi o ofício. E eu pedi à diretora do hospital, junto com o gerente de compras, que formalizasse e denunciasse qual era o distribuidor e qual era o preço que ele estava fornecendo, porque eles me diziam por telefone, 300%. A deputada Soraya Manato questionou o representante da Anvisa sobre medidas que estão sendo tomadas a respeito da prática de sobrepreço de medicamentos. Os hospitais estão, como diz o deputado Luizinho, sangrando com esse sobrepreço. Hospitais filantrópicos não têm o dinheiro para pagar direito um preço normal. Sinceramente, com todo o respeito que a gente tem o senhor, senhor Fernando. Só vi falar que o senhor não sabia desse abuso de preço que está acontecendo no Brasil. o senhor vai me desculpar, ou só não lê o jornal, ou só está vivendo em outro planeta. Porque nós estamos brigando aqui desde o dia 3 de junho. Deputada Soraya, eu não vivo em outro mundo. Eu tenho informações, mas eu trabalho dentro do que a lei me permite. A secretaria executiva trabalha dentro do que a lei permite a ela. Então, as investigações estão em curso. Quando conclusas e comprovado sobrepreço de medicamento, sobrepreço de medicamento, nós aplicamos as penas cabíveis. Ou só não lê o jornal ou só está vivendo.